O chote que eu canto agora, na voz que do peito sai É uma homenagem sincera, em memória do meu pai Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da provincia de São Pedro, padroeiro da querência Ó meu Rio Grande, em Campos Miro, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, dos barreirais, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, vontade nunca é demais Ora, sanfona malvada Berço de flores da cunha, rede, borginho e medeiro Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente, que Deus aonde me mande Que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande Que quero tanto, torrão gaúcho Morrer por ti, me dou o luxo Querência amada, planície serra Os braços que me puja, da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Ei, saudade da minha terra Rio Grande, amado Ouve o teu cantor, que canta com o coração Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrabo Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil É pra ti, meu velho pai Que estás lá nas alturas Escutando teu filho Cantando pra ti E pro teu Rio Grande também